E aí jovens firmeza, começando aqui mais um Bioshock, eu ia falar que é diretamente onde paramos, mas não é diretamente Eu acabei perdendo um save, eu fiz uma besteira aqui no meu programa de salvar, de gravar um... Perdendo um save não, perdendo uma gravação do último episódio, então vai acabar tendo um pequeno pulo No último vídeo que vocês viram, eu tinha matado os 3 Big Dead dessa área, só que uma Little Sith tinha sumido Depois eu percebi que eles respawnam, eu fui e matei esse outro Big Dead, fui numa área lá e enfrentei aquela criatura que tentou me matar Quando eu entrei aqui, cheguei aqui em Rapture, uma criatura meio vermelha, tipo uma mulher Aí eu derrotei ela, mas ela fugiu no fim das contas, e eu ganhei um lança granadas E agora eu tô vindo pegar uma câmera pro cara que me deu esse lança granadas, pra ele deixar eu entrar numa área lá segura dele Beleza? Peço desculpa aí por ter perdido essa parte aí, mas eu fiz uma besteira enorme Aqui na frente, se não me engano, já tem um Big Dead, e o meu jogo travou bem na hora É por isso que eu copo e pergunto Eu sei o que você está fazendo Mãe? Não é? Mãe? O que é isso? Eu não sei se eu já fiz Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou O que é que é que é que o Senhor foi fechado? E o que foi que o Senhor foi fechado? O que foi que o Senhor foi fechado? Eu acho que não é errado aqui Eu queria dar simplesmente um lodo, mas eu gasto bastante tira e acertando um cara certinho, eu vou deixar quieto. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar mais um pouco mais de gel na minha gameplay. Eu vou deixar aqui. Eu acho que a parte que eu estava lá embaixo. Eu vou tentar ser um pouco mais de gel no jogo. Eu acho que estou indo muito lento. Eu tomo muito dano desses caras. Eu tenho um... Eu tenho um... Esse cara de Fontaine é alguém para assistir. Ele foi apenas uma menace, para ser convictuado e escutado. Mas ele sempre consegue estar onde a evidência não está. Ele é o mais perigoso tipo de hoodlum, a tipo de visão. Ah tá, isso aqui. Ah tá, eu entendi. Essa sirena aqui é para parar o alarme. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o valor? O que é o valor? Tá legal, tá mais rápido Tô fazendo assim Tô fazendo assim Muitas coisas A câmera de pesquisa parece apenas como o que você vê em cima De acordo com esse artigo de revés Ela também pode analisar informações genéticas Parse estruturas biológicas E muitas outras outras Cinco dólares Obrigado Vai dar merda Vai dar merda Fica muito mais fácil pra quebrar as coisas Eu acho que eu tô ouvindo o barulho Do Big Dead Fica muito mais fácil Sempre salvo Nem por questão de acabar morrendo Mas é só pra Conseguir gastando mais bala do que você tem Não sei Não saiu nem para onde eu estou indo, está nem seguindo a seta. Mas eu não fico explorando demais, aqui nesse jogo tem muita coisa para ser chata. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tire fotos de inimigos com a câmera para investigá-los. Cada tipo de inimigo oferece alguns bônus de investigação diferentes. Tem que tirar uma foto do explícito que está do outro lado e mantém-o focado. Novo nível de investigação cansado. Eu ganhei mais dano simplesmente por ter feito isso. Nós pensamos que podemos esconder de uma luz aqui. Nós estávamos errado. Olá? Olá? Eu acho que era mesmo um monstruoso. É tipo uma arma. Eu pensei que eu ia pegar uma câmera para fazer esse tipo de coisa. Então aumentou meu dano, eu não entendi direito. isso. Eu acho que é muito bom. Eu acho que não me conheço. Eu acho que não me conheço. Eu sou apenas sozinha, eu sou sozinha Eu sou só sozinha, eu sou sozinha Você acha que você pode me machucar? Câmera de segurança, eu acho que a câmera de segurança Olha ai, aparece coisas sobre elas Câmeras de segurança são vulneráveis a necessidade de munição para frente Quantas vezes que eu posso tirar? Eu sou só sozinha Eu estou lento Ah, eu ia poder usar esse aqui para transformar em um aliado. Ah, eu podia ter testado aquilo logo. Não sei se eu já quero voltar ali, eu não sei nem onde é ali. Ascentei que eu estou trazendo. Isso é isso, inclusive o quadrante. Opa! 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 Olha lá, eu vou dar uma volta. O que é isso? Há três granadinhas dessas é sessenta, cara. Pode ir, uma vez. Muito obrigado, senhor. A gente vai faltar isso. O que acontece se eu tirar foto dos Big Dead? O Rose. Ah, é um tipo de Big Dead. Rose. Rose são vulneráveis a munição perfurante. Ah, cada um é um copo, um certo tipo de coisa. Será que tirou ele mais perto? Vamos tomar a salvadona. Vamos lá. Se as coisas não fossem muito bem, parece que até o nosso sistema de água tem um problema. Sim, é certo. O sistema de irrigação em Arcadia está levando a água. Eu disse, Sr. Ryan, quando estávamos construindo esse lugar, você está construindo como uma batalha, ou ela vai virar uma seca. Não, McDonner, ele disse. Nós não vamos construir nenhuma batalha. Nós vamos construir Eden. A gente vai fazer isso. Vamos, agora vai sair daqui. Pronto, você está fazendo Suicida? Você tem para pesquisar? Está.. Vamos, já estamos trabalhando para o vergo de P.G. Então, vamos lá para o pessoal. Fica a gente! Vamos lá na boração. Um cara ficaria feliz. Nós todos movimos Grande Chain. E o Grande Chain nos guarda. ... ... ... ... ... Nossa, quase um, um... I got my eye on all of them! Now, are you ever bringing old peach stems? Not these, or are you just sights in? Uh, who are you? How do you use it? I hate you! I hate you, I hate you! I hate you! Oh, hey! E aí O que é isso? Vou... Vou dar uma boa... Ele me lembra um pouco dos alemães, tão eficiência, não me surpreenderia se ele estivesse logo correndo as coisas aqui. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá né, vamos gastar essas balas, vamos tirar foto... Então é pessoal, enquanto eu estou salvando, estou jogando com mara. Vou tirar foto né, eu tenho que tirar foto pra gente. Trago 3x para esse aranha. 3x para esse aranha. Ajuda! 3x para ação Opa! Espera aí a outra. O que é isso que tem uma lição? O que é isso que tem uma lição? Eu não tenho necessidade de recorrer o smuggler Jesus... Nossa... Eu não sabia que o cara comprou a terra Caramba! E aí agora? Tentei... tem que... Vou botar três expressões aranhas, o primeiro você encontra no mirror superior abaixo da oficina com o botão O segundo está na caverna lutador Mas aí cara, eu não... no meu caso eu não tenho um filme O segundo está na caverna lutador Eu... 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 Certo, certo! Eu acho que a área eu não sei se está aqui não Vamos ver se eu consigo colar o menos ou tirar a foto de um Eu preciso só de dois Nossa Espírito de aranha, os órgãos com 12 Espírito de aranha podem ser usados com títicas de primeiro-socorro Se falar que eu não fico apavorado nesse jogo, mano, apareceu esse bicho na minha frente e eu não vi ele vindo Eu acho que eu já estava preparado para congelar ele Eu acho que eu vou tirar foto dos dois Eu não sei se eu posso aguentar esse O absurdo que eu estou sentindo O subsídio Mais espaços Ah, vamos pro outro lado Depois é congelar redas e tirar foto Nunca se achou Se alguém faz um pedaço? A maior esposa do musical artist Revolve a sua vida A esposa do marco A esposa do marco A canção de amor 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 Onde está o meu filho e minha filha escondendo naquela filha de submarino? Me faz me arrepender. Me ajuda a eles para o segurança, e eu vou estar em sua morte para a vida. Vamos lá. Como não tem ninguém na vista? Estou muito perfeito para fazer isso. Mas também que eles são normais. Especialmente que eu tenho que tirar foto. Tem que congelar. Eu não sei se depois de morto eu posso tirar foto e dar para mim. Eu conheço o Ryan. A dame e os caras estão instalando o barco em Posh Park. Oi, diz ele. O que é com o contrário? O contrário me deu para a tinta. Bem, diz ele. Eu acho que é o contrário, então, que vai balear a sua lua uma vez em Falk Night, não é? Se é o preço que você está preocupado, eu vou pegar o braço, para não se preocupar. E por que você está fazendo isso? Ele diz ele. Bem, Sr. Ryan, profite ou não, não é homem baleu de água de privis construído por Bill McDonagh. No próximo dia eu descobri. Eu sou o novo contrário de Ryan. Vou fazer um salve por aqui também. Se eu estou fazendo save automático, é meio perigoso. Nossa, toda vez sair do save, eu vou lá e gasto. Ai. 4 para mais 1, acabei apertando. O que ele tem o trabalho dela? Sabe essa? Eu não tenho um rato. O que ele tem isso aqui? Não tem senhor? Não tem o trabalho! Não tem o trabalho! Não tem o trabalho! Não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro aqui. Deixa eu pegar para mim. O que ele tem o dinheiro aqui? Os planilhos aproveitador é como contar com uma sexta sentido. Eu ganhei um novo tônico só pra tirar foto desses caras. Verá coisas que de outro modo passaria de percebido e descobrirá coisas de outro modo que você esqueceria. Como aproveitador, você terá visão raio-x. A chance de hackear. Ai, caramba. A famosa tecla do índice. 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 Mas esse líder... A famosa tecla do índice. Preciso de uma descarga de energia pra ver que ela vem. A famosa tecla do índice. 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 vai ser granadeira Ok, vamos lá. Vou tomar a voz, hein? Puta, eu vou precisar, se levar a batera pra atrasa que eu volto Vai ter um lugar que eu posso trocar por cima do outro lado Vai ter um lugar que eu posso trocar por cima do outro lado Quando ele puxar de possibilidade pra agente de qualquer granada ele diga não explodir Eu não vi, não vi tudo Você só é... NICE Mais outra porta para o bolo. Caralho, música do caramba velho! Ai, caralho! Música Tem alguma coisa errada velho, era pra alguma coisa aparecer ali em cima e não tá aparecendo Eu estou aqui para visitar esse escum de terra! Ah, isso é ruim O que é isso? O que é isso? Eu jurei que pra mim de toda forma Ele ia aparecer naquela outra sala Quarta é sete Quarta é sete O que é isso? 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 Ah... Ah... Não... O que você merge? Ah! 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 Porra velho, como eu vou fazer uma situação dessa? Não, 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 não. Eu adoro automático, mulher de possibilidade, cachorro. Ah, aqui eu estou chugging demais. Ah, aqui eu estou chugging demais. Ah, aqui eu tinha aberto, que estava fechado antes. Estão número 1, 2, 3. Acho que é 1, 2, 3, 7. Vou chutar aqui. Ah, dá para hockear, não sabia. Vamos salvar. Nossa, o bicho já está muito longo. Ah, o bicho já está. Ah, o bicho já está. Ah, o bicho já está. Nossa, alguém foi preso aqui dentro. Pô, eu poderia ter recarado a outra porta. Ah, o bicho já está. Isso é bom. Nossa, o bicho já está. Aquele bicho já está, o bicho já está. Você é louco, eu disse. Aquele bicho? Isso? Isso é a nossa masalha? Mas ele estava certo. Ela estava tirando o corpo do corpo por ferramentas. E quando ela foi feita, ela caminhou na mão com um desses coelhinhos Essa era a mãe de uma das... Da... zero assistos Mano, desses caras que ficou se escondendo velho Olha, deixou o cara preso Filha da mãe velho, quase me mata ainda Vamos pegar umas curas Ah! 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 Tchau. Cara, eu não consegui pegar e segurar isso. E essa granada eu já... Tô no máximo. Pelo jeito agora é só voltar. Tchau. 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 Olha esse aí pessoal. O vídeo demorou muito porque eu tava achando que eu tava progredindo um pouco por cada capítulo, né? E agora... Não precisa dar uma adiantada boa. É... Minha mulher moira. Minha mulher moira. Ela tem uma dor na cabeça. Mas ela é uma beleza. E ela quer dizer que a verdade é a vida. Eu não posso ajudar a sentir que Deus me põe por trazer ela e o Patrick para esse lugar. Eu pensei que isso seria uma vida melhor para nós. Você pode imaginar uma grana maior do que isso? Dá aquela salvadinha, né? Mas é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.